Em Terra e Paixão, Caio iniciará um romance com Irae. Eu precisava compartilhar o sonho que tive. Lembrei de como brincávamos juntos quando éramos crianças. Peço desculpas por não ter me lembrado disso antes. Éramos tão bons amigos, dirá Caio, prestes a beijar a indígena. Irae olhará gentilmente para Caio e responderá. Caio agora compreende o sentimento que permaneceu oculto por toda a vida, destacará Irae, que engravidará de Caio ao longo da trama. Petra enfrentará uma decepção ao se apaixonar por Hélio. A revelação de que Hélio é de fato o terceiro filho de Ágata será mais um golpe em Petra, que acreditava no amor genuíno de Hélio. No entanto, tudo isso pode fazer parte do plano de Ágata, para conseguir a fortuna dos La Selva. Ágata atingirá Irene, onde mais dói. Desconfiada de graça, Ágata insinuará que o neto querido dos La Selva não é o filho biológico de Daniel. Essa afirmação destruirá Irene, levando-a a desabafar com seu próprio bebê. Você é a pessoa que mais amo nesta vida. E aquela maldita está tentando destruir esse amor, desabafará Irene.